Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vlog dos preparativos da Helena, né? Eu tô gravando um vídeo atrás do outro porque eu vou começar a estagiar, então eu preciso deixar tudo gravado pra ir editando e soltando pra vocês até o dia da festa. Até porque, gente, agora falta o quê? Mais ou menos uns 31 dias, 32 dias, né? Esse mês de junho é 30 dias e a gente já tá no finalzinho, hoje é 28, tá? É, bom, quando vocês verem esse vídeo, vai tá um pouquinho mais na frente porque eu já gravei vários e eu vou editando, tá? Mas o que é que nós vamos fazer hoje? Os cofrinhos, né? Nós temos, eu vou fazer dois cofrinhos, eu tinha pensado em fazer três, um da Chapeuzinho, um do Lobo e um da Vovó Mas eu acredito que eu vá tá fazendo, é, eu vi agora, começando com vocês, que um cofrinho é maior do que o outro, ó Depois eu vou trocar ali porque eu tenho eles iguais, né? Porque eu comprei, uns foi na JM e outros foi numa lojinha aqui da cidade Então por isso que eles são diferentes, ó Mas como eu vou fazer tudo igual, né? Eu vou fazer só com a cabecinha da Chapeuzinho É, então, o que eu ia falando, né? Eu ia fazer os três diferentes, mas eu decidi que eu vou fazer só dois agora E vou fazer os dois a Chapeuzinho, então eu já tô com o molde cutado E aí eu decidi que vou deixar só a ênfase dos personalizados pra Chapeuzinho Vou utilizar, né, a Vovó, o Lobo na decoração da mesa Mas que só, nos personalizados, nós só vamos ter a Chapeuzinho mesmo, tá? Tem o Lobo naquela caixinha, na latinha que eu já mostrei pra vocês Mas aí é outra história, né? Então, aqui, gente, ó Eu separei os meus corinos, tá? Tá nessa caixinha E eu vou separar aqui, agora, o corino vermelho, tá? Que é o que eu vou cobrir a latinha, né? Foi o que eu usei pra fazer, ó Esse aqui Então, eu vou forrar o cofrinho, tá? Pra fazer como se fosse a roupinha da Chapeuzinho Então, eu vou fazer isso aqui Daqui a pouco eu volto e falo com vocês Gente, ó Eu tô aqui, né, encapando os cofrinhos Ó, encapei um Falta encapar o outro, mas eu já cortei aqui O corino, tá? Então, eu vou encapar ele com o corino vermelho mesmo E vou colocar a cabecinha Só que aí, aqui, eu vou decorar, né? Então, eu não sei como que eu vou fazer Eu tenho dois apliques ainda Que eu pensei em usar aqui Mas eu acho que não vai combinar muito, não, né? Vai ficar redundante Porque aqui é a Chapeuzinho Aí, aqui, tem a cabeça da Chapeuzinho, né? Não combina Então, eu vou ver o que é que eu vou fazer Com esses dois apliques que eu tenho, né? Porque, provavelmente, ó Não vou fazer mais esse tema, né? Novamente Então, esse aqui, eu preciso usar E ver como que eu vou fazer, tá? Mas aí, eu tenho dois Eu posso inventar duas caixinhas Não sei, eu até tava olhando aqui O que é que dava pra fazer, né? Com essa aqui Não sei se eu faço ele assim Mas aí, eu vou inventar só mais duas caixinhas depois Mas, nesse vídeo, o objetivo mesmo É terminar, né? A parte do cofrinho Bom, eu queria que o cofrinho fosse totalmente vermelho, né? Mas eu não tenho Só tenho branco e rosa Então, eu vou fazer com ele branco mesmo, né? Mas aí, aqui vai ficar dessa forma, tá? E eu vou colar, né? Prender aqui Aí, eu não sei se coloque algum pomponzinho Eu vou ver como que vai ficar, tá? Mas eu acredito que eu vou estar colocando Tipo, uma sainha com a fita jabô Então, eu vou ver aqui E daqui a pouco eu volto Bom, gente, ó Eu decidi que vou usar os pompons, né? Eu tinha esquecido que eu tinha esses pompons aqui Esses são bem grandes Eu acho que eles são de 25 milímetros Ou de 30, não sei Aí, tem esse menor E tem o menorzinho ainda, tá? Então, eu vou ver como é que eu vou fazer aqui Por quê? Porque pra poder apoiar esse pescoço, né? Da cabecinha da chapeuzinho Porque eu não sei se coloque assim Se eu colocar assim, tem como ficar O cofrinho pra cá Mas acho que não Porque eu vou ter que ajustar, né? O cabelinho dela Então, assim Eu tô indecisa como que eu vou colocar, gente Esse aqui Mas eu vou dar um jeito aqui, né? Mas eu decidi que vou usar pompom Esses dois que estão sobrando aqui, ó Eu tô tentada a fazer algo assim Na caixinha transparente Deixar ele assim Que vai ficar bem lindinho Não sei Tá? Eu vou ver Mas, é... Não colei ainda Eu vim só mostrar pra vocês Que eu tava com essa dúvida E não colei ainda Então, eu não sei como que eu vou colar o pompom Bom, gente Terminei de fazer, né? A... O cofrinho Tá? E ficou dessa forma Esse aqui, gente Tá sem a cabecinha ainda Porque tá faltando costurar Mas aí é só fazer E... Colar aqui, tá? Então, ó Eu fiz dessa forma Passei o corino Tá? Passei a fita jabô Pra fazer a sainha da chapeuzinho Aí colei esse chatom aqui Com essa pedrinha E o lacinho Tá? Pra fazer um detalhezinho Só pra não ficar Totalmente liso E aqui Eu colei três pompons, ó Os pompons desse bem grandão Pra dar o apoio Porque... É... Como essa cabeça é bem fininha, gente Ela iria ficar caindo Então, eu queria que ela ficasse mais pra frente Assim, ó Porque se ficasse pra trás Ia ficar aquele espaço do cofrinho aqui Tá? E aí, eu achei que assim Combinava melhor Tá? Então, eu coloquei É... Os três pompons Pra dar o suporte, né? Pra colar E ficar dessa forma A abertura ficou pra baixo E eu gostei bastante Agora, só Quando fizer a outra Eu colar aqui, né? Porque já tá Tudo pronto Então, mais um personalizado Já finalizado, tá? E... É... É basicamente isso, gente Eu acho que Não chega nem a vinte personalizados Vai ser bem pouquinhos mesmo Mas vão ser bem específicos Como eu falei pra vocês Eu acabei desistindo De fazer o da vovó E o do lobo Né? E aí, decidi fazer tudo Chapeuzinho mesmo E aí, só vou fazer dois Tá? Não vou fazer três Então, vai ficar só Dois assim mesmo Dois cofrinhos Que... É... Eles estão muito lindinhos Tá? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aí aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beijo grande Tchau Tchau! 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 Tchau!